Opa, tudo bem? Tá estudando com a Prefeitura de Itaguaí sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como gabaritar a prova com o método MPP. Essa provinha da CEPERD que tem tudo pra você arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo pra você começar a evoluir a história, mudar, né? Evoluir não, mudar a história da tua vida com a matemática. E agora vamos lá começar que eu sei que você quer ver esse conteúdo que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. E ó, baixe o material da aula que tá aqui, assim você vai poder acompanhar. Além disso, entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem tá lá tem acesso. Vamos lá? Admita que João faça uso de dois medicamentos diferentes. Um deles deve ser usado de 10 em 10 horas, quanto que o outro de 8 em 8 horas. João fez uso dos dois medicamentos juntos pela primeira vez numa determinada hora. Então, juntos. A partir daí, a próxima vez que usará os dois juntos será exatamente após N horas. O valor de N igual a... Você, ai meu Deus, Renato, pra que que tu sublinhou? Não, não é à toa. O que eu acabei de ensinar aqui, sem te falar, é o método dos 50. Que só de ler você já resolve 50% da questão. E se liga, toda questão que te passar essas três informações aqui, essas três ideias, você já vai identificar e já vai resolver. Quer ver? Vou botar aqui as três ideias, ó. Essas são as três ideias. Toda. Toda questão que te passar essas três ideias é uma questão de MMC. Sempre. Quais ideias? Primeira, tanto e tanto tempo. Segunda, no instante, juntos. Terceira, próxima vez que vai acontecer. Ó. Usado de 10 em 10 horas. Outro de um 8 em 8, né? João, tanto e tanto tempo, correto? O João fez uso dos dois medicamentos juntos, ó. Pela primeira vez, numa determinada hora. Daí, a próxima vez, é só calcular o MMC de 10 e de 8. É isso. Calcular o MMC de 10 e de 8. Show? O MMC de 10 e 8, como é que eu faço para calcular? Eu vou dividindo, ó. Por 2, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Por 2, aqui dá 5 e aqui dá 2. Por 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. Porque quando não dá para dividir, você repete. Por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Show de bola? Agora, eu vou multiplicar geral. 5 vezes 2, 10, 20, 40. Ou seja, isso vai acontecer daqui a 40 horas. Qual é o gabarito? Letra D de dado, marco V da vitória. Tudo questão da CEPERD, tá? Anota aí. Bora lá para a próxima arrebentar. Bora lá? Ó. Um assunto que está lá, né? Na sua prova, vai cair. Porque a CEPERD cobra isso. É função. Lembra dessa frase. Marcão adora essa frase. E ela faz total sentido. Ainda mais nas questões da CEPERD. Função rima com substituição. Lembra disso. Bota isso na tua cabeça. Função rima com substituição. Função rima com substituição. É isso mesmo. Porque função, na sua maioria, na maioria das questões, você vai substituir. Então, função rima com substituição. Uma agência de turismo usa a fórmula para determinar o custo. A fórmula é essa aqui. Eu vou botar. C igual. Na prova vem bonitinho, tá? 65X sobre 2, mais 245. Em reais. De um passeio para um grupo de X pessoas. Então, C representa o custo. E X representa o custo. E X representa as pessoas. Se um determinado grupo pagou um total de 1.805 por um passeio. Ou seja, isso daqui é o custo. Não passei. A soma dos algarismos do número que representa a quantidade de pessoas desse grupo é igual a... Ai, meu Deus! Me salva! Primeira coisa. Você tem que achar as pessoas. E está bem claro. Se quem ele falou é o custo, você substitui no C. Se quem ele falou é pessoa, você substitui no X. Então, lembra? Função rima com substituição. O valor que ele deu é 1.805. E isso representa o custo. Então, aqui onde tem o custo, eu vou colocar 1.805. Vai ficar 1.805. igual a 65X sobre 2, mais 245. E agora é a hora de colocar a matemática que existe dentro de você em dia, em prática. Mas, Renato, eu não tenho essa matemática que existe. Tem, tem. Só não descobriu que tem. Todo mundo tem, tá? E aí é jogar para lá. Vamos lá? Por isso que é importante que você assista a playlist Matemática Básica para Passar. Lela, você evolui 13 anos em 18 aulas. Toda essa coisa que você esquece, tu lembra lá. Então, assiste aqui. É só procurar. Matemática Básica para Passar vai vir a playlist, tá? Agora, vamos resolver. 245 está desse lado somando? Vai para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar 1.805. menos 245 igual a 65x sobre 2. Tudo bem? Vou fazer essa conta aqui, ó. 1.805 menos 245. Tá legal? 5 menos 5 é 0. Vai pegar emprestado 7. 10 menos 4 é 6. 7 menos 2 é 5. 1.560. Então, vai ficar 1.560 igual a 65x sobre 2. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou botar 1 e vou multiplicar cruzado. Aí, vai ficar como uma brincadeira, ó. 65x igual a 1.560 vezes 2. Eu sei que tu vai fazer essa conta. Vezes 2. 0 12 2 vezes 5 10 com 11 2 vezes 1 2 com 1 3 igual a 3.120 65 tá multiplicando. Vai pra lá o que, gente? Dividindo. Então, é 3.120 divididos por 65. Agora, eu vou fazer essa conta. Dividido por 65. Show de bola? Bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Se liga. Aqui, ó. A primeira vai dar 31 dá 312. 312 2 3 vamos fazer a conta vamos fazer essa conta 312, ó. Vai dar 2 3 vamos ver. 65 vezes 4 6 vezes 5 20 4 vezes 6 24 260 Dá mais, né? Dá mais. Vamos ver 65 vezes 5 Vamos lá? 65 vezes 5 5 vezes 5 25 5 vezes 6 30 32 passou. Opa! Vai ser por 4. Então, vem comigo. Por 4 65 vezes 4 dá quanto mesmo? 4 vezes 5 20 4 vezes 6 24 com 2 260 Então, eu vou ter que fazer 312 menos 260 Fazer a conta por 2 11 menos 6 é 5 Sobrou 52, né? 52 ali vai dar 520 520 Vamos ver quanto vai dar Deve ser 8 65 vezes 8 8 vezes 5 40 8 vezes 6 48 52 Opa! Então, vai dar 48 e resto 0 Então, o X vale 48 Show? Quanto vale o X? 48 Mas, Renato, não tem essa resposta Vou deixar só a tela aqui Mas, Renato, você não tem essa resposta Agradece a Deus Por quê? Porque ele não pediu a quantidade de pessoas Ele pediu a soma dos algarismos E a soma dos algarismos, galera Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar o 4 E somar com o 8 4 mais 8 dá 12 Qual é o meu gabarito? Letra C Marco V da Vitória É isso Ai, meu Deus, isso é chato Mas, tu precisa, cara Tu quer ser funcionário da Prefeitura de Itaguaí? Ter estabilidade? Ter o teu salário aí todo mês? Cara, engole o choro e faz Precisa Para de reclamar Para reclamar, tem muita gente Acho que estudar é muito melhor que reclamar Então, vamos lá O que tu vai fazer? Momentos, porro Isso aí O que tu vai fazer? Função, rima com Substituição Tu viu que substituiu? Ele deu o custo Substitui aqui o custo 1.805 2, 4, 5 Está somando Vai para lá diminuindo Deu 1.560 Coloquei 1 Multipliquei cruzado Quanto deu aí? 3.120 Dividido por 65 Dividido por 65 Quanto dá? 48 Então, eu cheguei que x é 48 Logo, a soma dos algarismos é 4 mais 8 Que dá 12 Porque ele não pediu Aquele valor ali Ele pediu a soma dos algarismos Então, não tem jeito Engole o choro E vai-se embora Fazendo a questão Beleza? Maravilha? Bora para a próxima Mas antes Caso de sucesso aqui Da Karina Você vai ver que Seguindo o método Você consegue Vamos lá? Olá, professor Renato Eu fiz alguns concursos Mas nunca obtive sucesso Pois a matemática Era a minha maior dificuldade Mas isso mudou Quando conheci o seu trabalho Assistir as suas aulas Tanto as presenciais Os aulões Como as da internet Fizeram total diferença Na minha vida Já ganhei Eu acho que Nesse momento Eu acabei de zerar a vida Saber que eu fiz a diferença Na vida de alguém Acho que é isso A gente está aqui Para ajudar as pessoas Por isso que nós damos Essa quantidade de conteúdo Diariamente Porque quanto mais pessoas Souberem do método MPP O mundo vai ser mais feliz Porque as pessoas vão conseguir Tirar esse trauma Transformar as suas vidas E pessoas felizes Fazem o mundo mais feliz Na verdade O método MPP Facilitou a minha aprendizagem Tornando ela significativa E prazerosa Fiz a prova de professor Adjunto de educação infantil Com muita segurança Confiante na vitória Não deixando inimigo agir Obtive uma ótima pontuação Como nunca havia conseguido Graças ao método MPP Muito obrigado Professor Já tomei posse com o PAE Mas eu quero mais Conto com a sua ajuda Uma aprovação de PAE Estamos juntos MPP é show de bola Matemática para passar Carina Muito obrigado É um prazer saber Dessa participação Estamos juntos No concurso de PAE Da Prefeitura do Rio Que vai ter E quem vai fazer E quem vai fazer a Prefeitura de Itaguaí Está aí Apenas siga o método Funciona E funciona E funciona muito Mas olha só 50% somos nós E 50% são vocês Nós fazemos o nosso melhor diariamente Como você pode ver Agora basta vocês Fazerem o melhor de vocês A cadena fez o melhor dela Está aí Já tomou até a posse Show de bola? Então bora lá Vamos seguir Bora Rumo à aprovação Observe a seguinte tabela Ela mostra O número de pessoas Que se hospedaram Em uma pousada De Saquarema Nos meses de janeiro E fevereiro de 2015 Se 360 300 e X Formam uma Progressão geométrica O valor de X Corresponde a Renato Eu nunca ouvi falar Em progressão geométrica Tá, é PG Ah, tá Ouvi falar Então Progressão geométrica É a famosa PG Vamos ver aqui o que acontece 2 4 8 16 32 Imagina essa PG aqui Que é uma progressão geométrica Galera Progressão geométrica É uma sequência numérica Que está sempre Pra você chegar nos valores Você está sempre multiplicando Por alguém Ou dividindo também, né Nesse caso aqui Você está sempre multiplicando Por 2 Está sempre multiplicando por 2 Vez 2, vez 2, vez 2 Agora O mais importante Que você precisa Ainda mais Se cair PG na tua prova Vai ficar desse jeito Pequeno Aí você não precisa de forma Não precisa de nada Você precisa entender a parada Cara Existe uma coisa Chamada Razão da PG Nos livros Você vai ver Que O outro R O importante é saber Encontrar A razão da PG Que é esse numerozinho Que está multiplicando aqui Pra você encontrar O que é que tu tem que fazer Tem que pegar o termo da frente E dividir pelo de trás 4 Dividido por 2 Isso dá 2 E se for uma PG Essa divisão Sempre será o que? Igual Se eu pegar Por exemplo O 8 E dividir pelo 4 Olha a razão aí O 8 Dividido por 4 Dá 2 É a razão Lembrando Se for uma PG Galera Sempre 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 Vai dar certo Ah se não for É uma PG Se for uma PG Sempre dá certo E repara No momento que você tem A razão Pra você chegar Nos outros É só você ir Multiplicando Correto? Você acha a razão Depois vai multiplicando Então é exatamente isso Que nós vamos fazer Nessa questão Por quê? De janeiro Pra fevereiro Eu multipliquei Pela razão E de fevereiro Pra março Eu também multipliquei Pela razão Então pra eu chegar No valor de x Eu tenho que pegar O valor de fevereiro Que foi 300 E multiplicar Pela razão Imagina Como é que eu faço Pra achar a razão? Acabei de ensinar Você pega um termo E divide Pelo que está antes dele Imediatamente antes Então a razão É 300 Divididos por 360 Mas Renato A divisão não é exata Quem disse Que tem que ser exato? Tá? E aí eu vou botar Aqui ao lado Pra gente Simplificar Tá legal? Ó Corto o zero Tudo bem? Cortei o zero E agora eu vou Dividir os dois lados Todo mundo por 6 Tá bom? 30 dividido por 6 Dá 5 36 por 6 Dá 6 Então a razão É 5 sextos Por favor Pelo amor de Deus Não divida o 5 por 6 Por quê? Você vai ver agora Para nós chegarmos Ao valor de x ali Nós vamos ter que pegar O 300 E multiplicar pela razão Que é 5 sextos Olha como ficou simples Cara Muito simples Aí eu vou Dividir o 300 Por 6 Isso daí vai dar 50 Logo a minha razão Vai ser 50 Vezes 5 Que dá 250 Tá aí Essa é a minha razão 250 Marco o V da vitória A letra D De dado 250 Show de bola? Tá aí É a resposta Matou Zero trauma Sem estressar Em duas linhas Nós fizemos a questão Você ia jogar fórmula Fazer um monte de coisa Não precisa Escuta o que eu estou te falando Escuta o que o pai está falando Que tu vai se dar bem Pai por quê? A gente ficou mais velho Então o de ti foi para o pai Escuta o pai Escuta o pai Que vai dar certo Tá legal? Essa conta aqui Você poderia fazer assim também 300 vezes 5 Sobre 6 Você poderia fazer 300 vezes 5 Dá 1500 E depois dividir por 6 Dá 250 Dá no mesmo Eu prefiro simplificar primeiro Para depois multiplicar Que eu acho que a conta Fica mais suave Tá bom? Então Copia aí Não erra Bora lá Para a próxima Próxima questão Ai meu Deus Eu vejo isso daí Eu começo a tremer Renato Vamos lá A figura a seguir Representa a terreno Com a forma de um trapézio retângulo A medida em metros Do lado BC Corresponde a Que é a medida em metros Do lado BC Que é isso aqui Chance Ai meu Deus Galera Trapézio retângulo Zero trauma Bizusaço O que é que tu vai fazer Tu vai traçar aqui Ó Forma 90 graus E aqui vale 15 Porque vale 15 Porque é o mesmo valor É o todo Sempre assim Se aqui em cima Vale 10 Aqui também vai valer 10 Tá? Esse pedaço Todo aqui de roxo Vai valer 10 também E aí aqui entra a brincadeira Olha pra cá Tudo isso Vale 18 Se até aqui de roxo Vale 10 Esse pedaço de vermelho Vai valer 8 Por que 8? Porque você vai fazer 18 Menos 10 E aí você chega Nesse triângulo aqui Que eu vou abrir aqui Que é um triângulo Retângulo Tá? É um triângulo retângulo Tá? É um triângulo retângulo Onde a hipotenusa Aqui vale X Aqui vale 8 E aqui vale 15 Tá? E aí você vai jogar Pitágoras Mas se você conhece Os triângulos pitagóricos Que eu vou te falar agora Você faz isso sem conta Quais são os triângulos pitagóricos Que vocês têm que saber? Primeiro Mais usado Catetos 3 e 4 Hipotenusa 5 Segundo Também usado Mas não com a frequência De 3, 4 e 5 Catetos 5 e 12 Hipotenusa 13 Terceiro Catetos 8 e 15 Hipotenusa 17 Não entendi Não entendi Eu não te expliquei Galera Se você sabe Esses triângulos têm que estar Na tua mente No dia da prova Por quê? Eles são chamados Triângulos pitagóricos A maioria das questões Quando são feitas São feitas em cima deles De triângulos retângulos Sempre Não tem ideia Catetos 3 e 4 Hipotenusa 5 Lembrando que a hipotenusa É quem está de frente Para o ângulo de 90 Nesse caso aqui Nós queremos a hipotenusa Toda vez que os catetos Forem 5 e 12 A hipotenusa é 13 E toda vez que os catetos Forem 8 e 15 A hipotenusa é 17 Não tem conta Independente da ordem Dos catetos Quem nunca muda A hipotenusa Nesse caso Um cateto é 15 E o outro é 8 Opa É esse triângulo Não tem nem conta Qual o valor de x aqui Sem sujar a prova 17 Acabou Sem conta Marco V da vitória Isso é muito poderoso Tu ganha muito tempo Então saiba disso Saiba Fique sabendo disso Porque você vai ganhar tempo E a ideia é essa Você ter Organização Clareza e tempo Que é o que o método MPP Te proporciona Show de bola E aqui Minhas redes sociais Ah Chegamos ao Face Ih Mas vamos lá Tem muito mais conteúdo Nas redes sociais Aqui tem muito conteúdo No canal Minhas redes sociais Estão aí Tá Troca o like Seguem de volta As do Marcão Também Também troca lá E segue de volta As do Matemática Para passar Estão aqui na descrição E se você quer estudar Com método MPP Na íntegra Esse é o curso Que vai fazer você chegar lá O nosso curso Da Prefeitura Estava aí Toda a teoria de matemática Mais um bônus Para você arrebentar Nesse curso Você vai ter O método MPP Na íntegra Todos esses macetes Todas essas coisas Para chegar mais rápido Na íntegra E o mais importante Do que isso O mais importante Do que isso No curso Você ganha Organização Organização Você ganha Clareza Você tem clareza E você ganha Tempo Por que isso? Organização Por que? Lá Está tudo lá Para você Organizado Na sequência Que o método MPP Mostra Na melhor sequência Para você aprender Clareza Por que? A gente vai falar O que você tem que estudar Então Fica muito mais prático E tempo por que? Se você tem organização Está tudo ali Você não vai ficar buscando Coisa fora Na internet Buscando no YouTube Um monte de coisa Vai ficar Fica perdido Não fica? Ali você tem organização Clareza A gente vai te falar O que tem que estudar Vai ficar bem claro Tempo Só de otimizar Teu tempo Nessas duas situações E também Otimizar teu tempo Na resolução Das questões Do aprendizado É isso Então é isso Renato Qual é a diferença Das aulas do YouTube Para as aulas do site? Gente As aulas do YouTube São aulas que nós damos Para ajudar O maior número De pessoas Mas o método MPP Na íntegra Você só encontra Não no site Na íntegra No passo a passo Onde você ganha Organização Clareza e tempo Aqui também Você ganha muito tempo Porque a gente Bota as coisas De verdade Para vocês Mas na íntegra Para ganhar isso tudo É o método MPP Show? E agora A mensagem É tentando o impossível Que se chegue A realização do possível Por isso que nós Acreditamos nessa frase O impossível É possível Porque nós tentamos O tempo todo O impossível E aí nós realizamos O possível Porque era possível O tempo todo Nós estamos tentando O que? O que é impossível Para muitas pessoas Ensinar matemático Fazer o que os outros Estão aprendendo E nós estamos mostrando Que é totalmente O que? Possível Totalmente Totalmente Então vem com a gente Segue Que tu vai arrebentar Show de bola Pessoal Muito obrigado aí Te aguardo Nas aulas do curso Te aguardo Com o método MPP Na íntegra E te aguardo também Aqui nas aulas Do nosso canal Foi um prazer Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau